Oi gente, mais um super vídeo no canal, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é Não consegue deixar você ir e lutará por você Eu vou te revelar as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa, tá? Lembrando, é uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Lembrando a vocês que nós temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Nosso whatsapp é o 2198-655-6776 A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h, de segunda a sábado, tá? A resposta é ver a gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp, no mesmo dia, é o único canal que responde no mesmo dia, tá? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Meu site é o ciganoigor.com.br Lá tem dicas de simpatias, orações e banhos Comprovados, tá pessoal? Vale a pena conferir Todos os oráculos são preparados antes do vídeo começar Por isso que eu não passo horas aqui embaralhando o oráculo, tá? Antes que... Que tem gente que repara tudo, né? Antes que comecem a falar Já está explicado aí, tá bom? Conforme o canal vai crescendo Aparece sempre As pessoas invejosas As pessoas que querem falar Entendeu? Ó pessoal Eu não coloco o telefone na descrição Na descrição, não Nos comentários, tá? Não caia em golpe Tem muita gente aí Caindo em golpe aí, entendeu? O telefone pra atendimento é um só É o que está na tela do vídeo aí Ou na descrição do vídeo, tá? Não caia em golpe Ou no nosso site Ok? Fala pra mim de onde você está falando Vamos dar início à nossa super tiragem de hoje aqui Alguém... Uma pessoa não consegue te deixar Uma pessoa não consegue deixar você ir E vai lutar por você Eu vou te falar As iniciais do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa Energia da mesa hoje É da Cigana Sara Coloque três vezes em número oito a palavra ativar Ative a energia da Cigana Sara na sua vida Opção um é o cristal azul Opção dois é o cristal verde Opção três é o cristal roxo Para você que escolheu o cristal da cor azul Vamos dar início à nossa tiragem aqui Compartilhe esse vídeo Se inscreva Deixe o seu like Porque é muito importante E você ajuda o nosso crescimento, tá? Quero mandar alô pessoal lá Da França Pessoal da Itália Participando bastante Pessoal de Portugal Ontem eu entendi umas seis pessoas de Portugal Gente E todo mundo do meu Brasil aí Maravilhoso Esse país que eu amo Bom, pra você que escolheu o cristal azul Vou ler primeiro pra você que Já foi casada Ou casado Já morou junto Já foi noiva Já foi namorada, tá? Alguém não consegue deixar você ir E lutará por você Começamos aqui com a Rainha de Ouros O que a Rainha de Ouros quer te dizer? Essa pessoa Que não deixa a sua energia E vai lutar por você É uma pessoa que quer Ter uma segurança afetiva com você ainda Essa pessoa deseja ter uma estabilidade com você ainda Essa pessoa Quer ter o controle dessa situação Quer resolver essa situação Esse ser humano E você Estão afastados Vocês terminaram Só que essa pessoa não solta a sua energia Por isso que você não consegue esquecer essa pessoa, tá? Isso prende você cada vez mais A ponto de você não saber o que fazer Você, muitas vezes Você que tá vendo esse vídeo aqui Você quer seguir a sua vida Quer encontrar alguém novo Ou encontra uma pessoa nova Mas não dá certo Por quê? Porque essa pessoa do seu passado Não solta a sua energia, tá? E agora Esse ser humano do seu passado Quer realmente Criar uma oportunidade Pra vocês falarem Pra vocês conversarem E essa pessoa Preste atenção Essa pessoa tem sentimento verdadeiro por você, tá? Só que Esse ser humano É... Tem que tomar uma decisão E vai tomar uma decisão Pra poder Vim atrás de você Pra maureir as energias Por quê? O as de ouro Fala pra gente Que essa pessoa Quer uma nova oportunidade por você Por quê? Apanhou da vida Também Não deu certas coisas pra ele Ou pra ela Por isso que não solta a sua energia Essa pessoa Está muito apegada Ou apegada a você ainda Então O que que acontece aqui? Essa pessoa Ainda manifesta Uma energia de relacionamento Sério com você Então Esse ser humano Fica pensando em você Fica te desejando Mesmo estando longe Ou afastado Dependente do tempo Essa pessoa Faz isso com frequência E por achar E ter certeza Por achar Ou ter certeza Que quer você Na vida dele Ou na vida dela Esse ser humano Vai manifestar Uma vontade De estar com você Vai ter Algum tipo de mensagem Algum tipo de movimentação Aonde essa pessoa Vai demonstrar Vontade De estar ao seu lado Vejo aqui Pra maureir as energias Essa pessoa Já planejando Equilibrar a situação De vocês E te fazer Algum tipo De surpresa É uma pessoa Que Hoje Hoje Essa pessoa Está mais racional Está mais equilibrado Ou equilibrada Essa pessoa Não é mais Aquela pessoa Imatura Ou imaturo Que você conheceu É uma pessoa Que hoje Quer retornar Pra sua vida Mas cheia De energia Quer realmente Deixar De ser Aquela pessoa Ogra Aquela pessoa Que Te tratou mal Que Não te escutava Não te dava razão Nas coisas Hoje Essa pessoa Está mais equilibrada E por estar Equilibrado Ou equilibrada Vai demonstrar Vontade De Reconquistar Você Por quê? Porque tem amor Porque Tem ciúmes Principalmente Ciúmes E também Porque não conseguiu Te esquecer Tem apego A você A você E pra quem tem Família A família Também Que vocês tinham Fato Fato é Depois que Essa pessoa Se afastou De você Não conseguiu Mais Ter felicidade Plena Por isso Que essa pessoa Aqui Pra maioria Das energias Vem atrás De você Claro Gente Generalizada Generalizada A leitura Pode combinar Ou não Com você Mas pra maioria As energias Essa pessoa Vem atrás Ainda O nove De espadas É uma carta Que fala Que essa pessoa Carrega um arrependimento Muito grande Essa pessoa Hoje É Resolveu Acordar Pra vida Essa pessoa Quer corrigir Algum erro Que cometeu Por você E falo Pra você O cavaleiro De espadas Fala Que essa pessoa Vai se comunicar Com você Essa pessoa Te vigia Procura saber Como você está O que você está fazendo Essa pessoa Vem até você Planeja isso Tá E acredita Que Se te procurar Agora Pode sim Conquistar Pode sim Ter Êxito Em ter Você novamente Na vida dele Ou na vida dela Esse afastamento Hoje Dói muito Na vida Dessa pessoa Essa pessoa Relembra muito Você Não solta A sua energia Não consegue Soltar você Essa pessoa Vai lutar Por você Tá Querendo ou não Essa pessoa Vem atrás de você E isso Você vai saber Por quê Quem está trazendo Essa Revelação Pra você Você é a cigana Sara Eu confio Muito na cigana Sara E o quatro De ouros É um oráculo Que fala Que essa pessoa Não te esquece De jeito nenhum Tá Tem apego Puxa sua energia E vai continuar E vai continuar Aprendendo Enquanto não Vier até você Bom Pra você Que está Conhecendo Alguém Ou já Conhece Essa pessoa Tá É uma pessoa Que vê em você Uma grande Oportunidade Essa pessoa Que tem uma Segurança afetiva Com você E vê em você A possibilidade De virar Um amor Veradeiro Essa pessoa Aqui É uma pessoa Influente É uma pessoa Inteligente É uma pessoa Sábia E vai se permitir Esse envolvimento Com você Eu vejo aqui Uma nova Oportunidade De um desejo Realizado Ou seja Se você tem Um desejo De ter um relacionamento Com essa pessoa Ou investir nessa pessoa Ou dar uma oportunidade Isso vai acontecer Por quê? Essa pessoa Vai manifestar Também Essa vontade E Esse ser humano Procura um relacionamento Sério Tá O momento É muito positivo Pra criar Essa possibilidade Essa pessoa Não te esquece Pensa em você Te admira Tá E vai lutar Por você Essa pessoa Vai Vai demonstrar Algum tipo De ciúmes Vai demonstrar Alguma vontade De estar com você Pra quem Pra quem Já é amigo Dessa pessoa Ou amiga Essa pessoa Vai demonstrar ciúmes Aí você vai notar Que essa pessoa Gosta de você E pra quem Está conhecendo Essa pessoa Vai demonstrar Que já está Envolvido Ou envolvida Com você E falo Vem novidade Aí Esse ser humano Vai agir Com rapidez Tá Pra não perder você Pra não se arrepender De ter investido Em você Essa pessoa Vai deixar fluir Eu vejo vocês Tendo uma conversa Boa Uma conversa Franca Essa pessoa Te procurando Te mandando mensagem Tá Esse ser humano Deixando fluir A energia Que ele Ou ela quer Que é a energia De completude É uma energia De conquista Em relação a você Essa pessoa Planeja agir Acreditando Que vai ter O resultado Que ele Ou ela quer Que o resultado É o que É demonstrar Pra você Que hoje Te vê De uma forma Diferente Te vê Com uma forma Boa E te vê Realmente Como a pessoa Que ele Ou ela Pode investir Para ter Um relacionamento Tá Pra você Que está conhecendo Uma pessoa Ou já conhece Essa pessoa Não consegue Deixar você O que Que isso Quer dizer Pra você Que vive Um relacionamento De namoro Casamento Mora junto Noivo Noiva Vocês estão brigando Vocês estão discutindo Muito Só que essa pessoa Não deixa você ir Não vai te largar Vai lutar Por você Vai tentar melhorar Acreditando Que o relacionamento De vocês Pode ainda Ir para uma fase Melhor Então nos próximos dias Essa pessoa Vai te mostrar Algum tipo De segurança Vai se dedicar Mais a você Essa pessoa Vai demonstrar Um sentimento Verdadeiro Que tem por você Querendo muito Uma oportunidade De equilibrar O relacionamento De vocês Manifestando O amor Manifestando O desejo Essa pessoa Planeja Te surpreender Positivamente E solucionar Algum tipo De problema Que vocês Possam estar Vivendo No momento Esse ser humano Vai controlar Mais o ciúme Que sente por você É uma pessoa Que tem muitos ciúmes Tem até Um certo É uma pessoa Um pouco Autolitária Um pouco Mandona Ou mandão E vai corrigir Isso Para tentar Apaziguar A situação E ficar melhor Com você Essa pessoa Tem medo De te perder E por esse medo Vai se permitir Melhorar Com você Vai te tratar Melhor Eu vejo vocês Tendo uma conversa Franca Uma conversa Verdadeira Esclarecedora Que vai trazer Para essa pessoa Uma sabedoria Melhor Essa pessoa Já planeja Melhorar Vai agir Para poder buscar A felicidade Que vocês merecem Essa pessoa Tem muito apego A você Não te esquece De jeito nenhum Hoje te vê De uma forma Mais diferente Do que antes E não vai deixar Você ir Não consegue Essa pessoa Vai lutar por você Porque te ama Sua energia É muito forte Para essa pessoa Vou revelar Para vocês Iniciais Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Lembrando Que é uma tiragem Generalizada Intuitiva Pode combinar Ou não Com a sua realidade Vou tirar Um conselhinho Também Para vocês Não esquece De compartilhar Esse vídeo Se inscrever No canal É de graça E você ajuda O nosso crescimento Qual o conselho Da Cigana Sara Para você Cigana Sara Manda te dizer O seguinte Renovação A sua vida Vai passar Por uma renovação A sua vida Vai passar Por um momento Onde tudo Que é seu Por direito Tudo aquilo Que você vem sonhando Vai acontecer Chegou o seu momento Se você acredita Coloque amém Nos comentários Tá pessoal Claro que vai ter gente Que não acredita É normal Entendeu Só que eu sou positivo Vou morrer positivo E quero ser positivo Sempre Entendeu Esse O intuito do canal É transformar A sua mentalidade Para você materializar Tudo aquilo Que é seu Algumas pessoas Já entenderam isso Outras não Primeira letra Do nome Sobre o nome Do apelido Dessa pessoa Do cristal azul Que não consegue Deixar você E vai lutar Por você Lembrando Se a letra Não combinar Não quer dizer Que não seja Para você É apenas Uma tiragem Para muitas pessoas Primeira letra U Segunda letra Letra Q Terceira letra Temos a letra X Do nome Sobre o nome Ou do apelido Quarta letra Letra H Quinta letra Letra K E a sexta E última letra De hoje A letra G Do nome Sobre o nome Ou do apelido Da pessoa Que não consegue Deixar você ir E vai lutar Por você Pessoal Compartilha Esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Eu sou o cigano Igor Energia da mesa Da cigana Sara Coloque três vezes O número oito A palavra Ativar Ative a energia Da cigana Sara Na sua vida Bom Participe da nossa promoção De eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Whatsapp É o 2198 655 6776 Resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezessete horas De segunda A sábado Tá O único canal Que responde No mesmo dia Liga Gravação de áudio Ou gravação de vídeo Tá Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Meu site Ciganoigor.com.br Tá na descrição Do vídeo Dicas de banho Simpatias E orações Você do cristal verde Coloque três vezes O número oito A palavra Ativar Ative a energia Da cigana Sara Na sua vida Essa cigana maravilhosa Bom Pra você Que já foi casada Ou casado Ou já morou junto Já foi noiva O noivo Ou namorou sério Alguém não consegue Deixar você ir E lutará por você Bom Nove de ouros Essa pessoa Que vai lutar por você Que não consegue Deixar você ir É uma pessoa Que hoje Acredita que ainda Está no seu caminho Apesar do tempo Essa pessoa Acredita que Vive hoje O melhor momento Pra poder Ter felicidade E estar muito Confiante Tá Que se Se aventurar Vim atrás De você Vai conseguir Êxito Êxito Qual êxito Essa pessoa quer Pagem de espadas Fala que essa pessoa Quer te esclarecer Alguma coisa Quer te mandar Uma notícia Uma mensagem Aonde vai esclarecer Alguma coisa Vai esclarecer Uma briga Que vocês tiveram Vai esclarecer O momento Desagradável Que vocês tiveram Essa pessoa Vai buscar Trazer pra você Algum tipo De esclarecimento E vai agir Com rapidez Gente Essa pessoa Vai agir Com rapidez Pra esclarecer Alguma coisa Pra você Depois desse Esclarecimento Eu vejo A energia De vocês Melhorando Bastante Depois desse Esclarecimento Essa pessoa Vai te fazer Um convite E vejo Vocês Tá Conseguindo Conversar Se comunicar E essa pessoa Demonstrando Uma atração Forte por você Demonstrando Desejo Algo inesperado Vai acontecer Pra fazer Vocês terem Algum tipo De oportunidade Tá Logicamente Pra quem quer Se você não quer Não perca o seu tempo Em escrever Não faz sentido nenhum Bom Essa pessoa Planeja agir Planeja ter Essa conversa Com você Tá Vai lutar Por você É uma pessoa Que antes Não via O seu valor Hoje Hoje Apesar dos apesares Algo aconteceu Que fez essa pessoa Tirar as vendas Dos olhos E descobrir Os seus reais valores Tá Essa pessoa Vai te procurar É fato Tá Pra maioria das energias Vai ter essa procura Essa pessoa Hoje Entende Que É O caminho Certo É você Então Então você Vai ser Surpreendido Ou surpreendida Essa pessoa Fez uma Revaliação Da vida Dele Ou da vida Dela Entende Que O renascimento Pra essa pessoa Renascer Pra essa pessoa Ter O que tanto Deseja É com você Essa pessoa Está com a visão Diferente Essa pessoa Está mais Espiritualizada E por isso Vem aí Uma fase Melhor Pra você Essa pessoa Tem como Objetivo Voltar Pros seus Caminhos Por que Entenda agora Essa pessoa E você Se trata De um relacionamento Cármico A ligação De vocês É essa Por isso Que essa pessoa Não consegue Te esquecer Não consegue Deixar você Ir Liberar Sua energia E vai lutar Por você Por isso Que também Você Meu amigo Não esquece Essa pessoa Vem novidade Por aí A espiritualidade Manda te dizer Através da Cigana Sara Se a pessoa Está tomando Coragem Vem forte Notícia Pra você Se a pessoa Hoje Está tomando Uma decisão Que vai Te surpreender Pra você Que já foi Casada Ou casada Já morou Junto Já foi Noivo Ou noivo E hoje Está afastado Ou afastada Pra você Que está Conhecendo Alguém Ou já Conhece Essa pessoa Mas nunca Teve nada Sério Essa pessoa Não para De pensar em você Não deixa Sua energia E vai lutar Para entrar Na sua vida É uma pessoa Que hoje Vê uma grande Oportunidade De ter um momento Com você Essa pessoa Acredita que o caminho Para conseguir o objetivo Que ele quer Ser feliz De um amor Ter êxito Ter uma pessoa Que possa confiar Ter felicidade É com você E vem aí Em busca De um relacionamento Seguro com você Essa pessoa Acredita que você É uma pessoa Que ele ou ela Pode confiar Essa pessoa Te analisa muito E por te analisar Tanto Vai se comunicar Com você Vai te procurar Vai te mandar mensagem Querendo Marcar algum tipo De encontro Acreditando muito Na capacidade De vocês terem Novidades No caminho de vocês Por que? Existe atração Existe desejo Existe uma energia De paixão no ar E algo inesperado Vai fazer Uma oportunidade Boa acontecer Entre vocês Se a pessoa Planeja aí Te surpreender Positivamente Se a pessoa Atirou as vendas Dos olhos Vê você Hoje Como uma grande opção Não só Como aquela Opçãozinha Te vê com uma opção Essa pessoa Sente que tem Alguma coisa Que liga vocês É alguma coisa Kármica Essa pessoa Não sabe Mas você Tá sabendo Agora que O cigano Tá te falando E essa pessoa Por ter essa ligação Com você Não solta Sua energia E vai lutar Por você Vem relacionamento Pra você Com essa pessoa Pode ser Relacionamento De amizade De amantes De amizade Colorida De namoro De casamento Cada caso É um caso Mas vem relacionamento E nos próximos dias Você vai ver Essa pessoa Tá com coragem Pra tomar decisão Hoje Essa pessoa Tem coragem Já E movida Pelo desejo Movida Pela vontade De estar com você Vai tomar Algum tipo De decisão Vem novidade Você vai voltar E você vai voltar Nesse vídeo Pra falar Salve Esse Ganassara Deixa eu Eber Minha área Pra você Que está Morando Com uma pessoa É noivo Ou é noiva É casado É casado Namora sério Bom Essa pessoa Não consegue Deixar você E vai lutar Por você Bom Essa pessoa Acredita Que o relacionamento De vocês Está no melhor Momento Para vocês Terem um acerto Definitivo Da vida De vocês Essa pessoa Está muito Confiante Que esse Relacionamento Vai para Outro patamar Vai ter melhoras Essa pessoa Hoje Tem medo Sim De te perder Essa pessoa Sabe Que o ciúme Dele Pode atrapalhar E a partir De hoje Esse ser humano Está decidido Ou decidida A evitar brigar Com você Está sendo aconselhada Por alguém E essa pessoa Isso fará Vai deixar De brigar Vai deixar De procurar Chifre Em cabeça De cavalo Essa pessoa Vai realmente Deixar o amor Falar mais alto O relacionamento De vocês Vai amadurecer De uma forma Melhor E essa pessoa Vai agarrar Essa oportunidade Para avançar Eu vejo a espiritualidade Abençoando O relacionamento De vocês Essa pessoa Tem muito medo De te perder Essa pessoa Vê em você Uma pessoa Honesta Uma pessoa Com mais compreensão Das coisas Mais equilibrada Ou equilibrado Essa pessoa Não vai permitir Mais que Terceiras pessoas Fiquem dando palpite No relacionamento De vocês Familiar Amiga Amigo Essa pessoa Vai melhorar Você está ajudando Essa pessoa A tirar as vendas Dos olhos Essa pessoa Hoje está mais madura Ou mais madura A ligação A ligação De vocês É carna Que é uma ligação Bem forte É uma ligação Que vai realmente Ficar com mais Objetividade O relacionamento Vai ficar mais seguro Tá E vem um novo ciclo Para você Com grande sentimento Ao lado dessa pessoa Ou seja Essa pessoa Te dando razão Por algo Que você falava E o relacionamento Realmente Ficando melhor É o que a cigana Sara Manda te dizer Coloque três vezes O número oito A palavra ativar Ative a energia Da cigana Sara Na sua vida Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Que é muito importante É de graça gente Não custa nada Se inscreve no canal aí Vou revelar Para você aqui agora A mensagem Da cigana Sara Para a sua vida A mensagem Do povo cigano Quem está gostando Do canal Coloque aí Bom A mensagem Para você É o seguinte Necessidade De manifestadas Necessidade De manifestadas Ideias A espiritualidade Fala Por que eu falo Tem que ser positivo Ou positiva Porque A sua ideia O que você pensa Se materializa Por isso Seja positivo Ideias Necessidades Sendo manifestadas A espiritualidade Está te dizendo Que vai manifestar Aquilo que você vai pensar Gente Então pelo amor de Deus Acorda Tire todo o não Da sua vida Entendeu O não não serve Para nada Seja positivo Entendeu Bota na sua mente Ó Vai acontecer Eu sou feliz Sou próspero Minha vida é boa Para você atrair Essas coisas boas Para você Vou revelar aqui As iniciais Do nome Do sobrenome Do apelido Dessa pessoa Lembrando Se não sair Não quer dizer Que não seja Para você Primeira letra Do nome Sobrenome Do apelido Dessa pessoa Letra J Segunda letra Letra Y Terceira letra Temos a letra D Quarta letra Letra Z Quinta letra A letra V Do nome Sobrenome Do apelido Dessa pessoa Sexta letra Letra A Pessoal Acredita na espiritualidade Acredita no povo cigano Acredita na cigana Sara Sua vida tem melhoras Aí gente Acorda Compartilha esse vídeo Se inscreva Manda esse vídeo Para aquela sua amiga Para aquele seu amigo Está precisando ouvir Tá Eu sou o cigano Igor Essa foi a energia Da cigana Sara Bom Para você que escolheu O cristal roxo Coloque três vezes O número oito A palavra ativar Ative a energia Da cigana Sara Na sua vida Povo cigano Povo cigano Traz Prosperidade amorosa Financeira E saúde Participe das nossas promoções Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso whatsapp É o 2198 655 6776 A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezessete horas De segunda a sábado Resposta é via Gravação de áudio Ou gravação de vídeo Resposta é dada No mesmo dia É o único canal Que responde No mesmo dia Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Sou o cigano Igor Bom Para você que escolheu O cristal roxo Alguém não consegue Deixar você ir E lutará por você Primeiro eu vou ler Para você que foi Casado ou casada Já morou junto Ou mora junto Dessa pessoa Não Vamos lá Desculpa aí Primeiro eu vou ler Para você que já foi Casado ou casada Já morou junto Já foi noiva Já foi namorado Ou namorada sério Tá Bom pessoal Começamos aqui Com o cavaleiro de ouros O que o cavaleiro de ouros Fala A pessoa que não consegue Deixar você E vai lutar por você É uma pessoa Que vai te trazer Uma notícias E uma mudança O que que significa Essa pessoa Volta para os seus caminhos Tá Com a possibilidade De mudar a sua vida Uma grande mudança Inesperada Tá demorando um tempo Essa pessoa voltar Eu sei como é que é Minha amiga Meu amigo Mas agora Um reviravolto Acontecendo A espiritualidade Entendendo Que você está Preparado ou preparado Para essa volta E agora Essa pessoa está Com mais clareza mental Sabe o seu valor Sabe que tem Muita paixão Tem muito amor Tá E vai deixar O espírito Aventureiro Trazer ele ou ela Na sua direção Essa pessoa Hoje Tá Vai realizar O objetivo Que ela ou ele Quer Quer se dedicar A você Essa pessoa Quer cuidar De você Essa pessoa Quer regressar Para os seus caminhos Hoje Essa pessoa Te vê de uma forma Diferente E vai criar Possibilidades Pra buscar O equilíbrio Essa pessoa Gostaria de ter Uma segunda chance Pra fazer as coisas Diferentes Essa pessoa Não consegue Deixar você ir E lutará por você Olha que Para algumas pessoas Já tem tempo Né gente Mas agora Essa pessoa Volta Essa pessoa Vem Até você Com amor Com desejo E vem querendo Sim Uma segunda chance Falo pra você Esse ser humano Vai se movimentar Essa pessoa Não esquece O passado Não esquece Você Essa pessoa Hoje Vai se movimentar Tá Pra reparar Uma situação Que aconteceu Entre vocês Oito de copas É a carta Que nos remete Ao que? A saudade Essa pessoa Hoje Tá com saudade De você Quer renovar As coisas Com você Essa pessoa Virou as costas Pra você Sentindo amor E hoje Quer A felicidade Ao seu lado Não consegue Deixar o passado Pra trás Tem saudade Tem amor Por você É uma pessoa É uma pessoa Que quer ter Um amor Pleno Com você Novamente Falo pra você Esse ser humano O tempo que vocês Ficaram afastados Ao invés Ao invés Do amor Acabar Pelo contrário O amor Cresceu Por que Cresceu? Porque vem Saudade Vem amor Vem As lamentações Vem o arrependimento Então o sentimento Que essa pessoa Tinha por você Aumentou Não diminuiu Haverá algo Que vai acontecer Com muita rapidez Nessa situação De vocês Aí Agora De agora em diante Vai ser muito rápido Essa pessoa Vai se comunicar Com você Quer ver? Vou mandar Vou deixar um desafio No ar Pra você Que depois começou A ver a minha tiragem As coisas Não começaram a melhorar Coloca aí nos comentários Que tem gente Que não acredita Entendeu? Vê se a vida Não melhorou Depois que você Começou a ser positivo Ou positivo Essa pessoa Vai se movimentar E vem na sua direção Tá? E vem com sucesso Vem com uma Rápida evolução Dessa situação Mudança positiva Chegando na sua vida Tá? Romance no ar E falo pra você Essa pessoa Gente Está modificado Ou modificada Você vai saber disso Você vai notar Que essa pessoa É uma outra pessoa Essa pessoa Volta com lealdade Com fidelidade Tá? Com sentimento Poderoso Por quê? Essa pessoa Hoje É diferente Da pessoa Que você conheceu E você vai ter Essa prova O povo cigano Tá trazendo isso Pra sua vida Essa pessoa Não consegue Deixar você ir Vai lutar Por você Você acreditando Ou não O povo cigano Vai te mostrar Tá? Pra você Que está conhecendo Alguém Ou já conhece Essa pessoa Mas nunca teve Nada sério Com essa pessoa Essa pessoa Essa pessoa Essa pessoa Não consegue Deixar você ir Não consegue Parar de pensar Em você Por quê? Porque já era Pra ter aproveitado Essa oportunidade Mas agora Esse ser humano Está com mais Clareza mental Está com paixão E o espírito Aventureiro Dessa pessoa Vai fazer Essa pessoa Arriscar Vindo na sua direção Mesmo que você Dê um não Pra ele Ou pra ela Essa pessoa Não vai ficar Mais na dúvida Vai demonstrar Paixão Vai demonstrar Desejo Vai criar Uma possibilidade De vir atrás De você Arriscando A ter uma amizade Colorida A ter um namoro A ficar com você E a ter um compromisso Sério Pra quem quer Então essa pessoa Nos próximos dias Vai agir com rapidez Querendo que Essa situação Se resolva Vai se movimentar E vejo Essa pessoa Deixando Realmente Aquela paradez Ficar pra trás Essa pessoa Buscou orientação E quer um novo rumo Pra vida dele Ou pra vida dela E o novo rumo Está em você Então essa pessoa Vai seguir adiante Vai deixar o passado Pra trás E vai arriscar em você Vai querer Deixar o sentimento Que ele ou ela tem Crescer Vai se comunicar Com você E a tendência É que vocês Tenham sim Um relacionamento Essa pessoa Te vê Como uma pessoa Especial E agora A sua situação Com essa pessoa Vai ter uma Movimentação rápida Tá Eu vejo aqui As coisas acontecendo Com Com uma evolução Muito rápida E muito positiva Tá Aonde Esse ser humano Acredita Que o objetivo Que o objetivo Dele ou dela Vai ser Alcançado Que é ter um relacionamento Com você E veja aqui Essa pessoa Sendo leal A você Sendo fiel Tá Essa pessoa Te tratando Com Muito amor Com muito respeito Vai deixar você Por isso Por isso que vai ter Tomando vergonha Você que já é casado Qual é a mensagem Participe da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Só com a sua energia WhatsApp tá aí É o 21 98 655 6776 Primeira letra Do nome Sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Que não consegue Deixar você ir E lucrará por você Primeira letra Letra S A Segunda letra Letra R Terceira letra Letra M Quarta letra Letra R Quinta letra Letra O Do nome Sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa E a sexta letra Temos a letra C Coloque três vezes O número oito E a palavra ativar Ative a energia Da signora Sara Na sua vida Entenda De uma vez por todas Nós Conseguimos Materializar Tudo aquilo Que a gente Pensa Então pense Positivo Seja positivo Seja positivo Acredita Que para que um sonho Aconteça Só depende De você acreditar O universo Só dá Aquilo Que você já Concretiza na sua mente Aprenda isso Um beijo Eu sou o Cigano Ivo Gratidão Eu sou o Cigano Ivo Eu sou o Cigano Ivo